Olá pessoal, seja bem-vindo ao Top Level News, o canal das novidades na hora certa. Hoje eu trago a triste informação do desaparecimento físico do Marcelino dos Santos, que foi um dos fundadores do maior partido em Moçambique, Frelimo. Vou a seguir relatar pouco da biografia do Marcelino dos Santos. Marcelino dos Santos, Lumbo, 20 de maio de 1929, Maputo, 11 de fevereiro de 2020, foi um político e poeta moçambicano e membro fundador da Frente de Libertação de Moçambique, onde chegou a vice-presidente. Depois da independência de Moçambique, Marcelino dos Santos foi o primeiro ministro da Planificação e Desenvolvimento, cargo que deixou em 1977 com a Constituição do primeiro parlamento do país, nessa altura designado Assembleia Popular, do qual foi presidente até a realização das primeiras eleições multipartidárias, em 1994. Com os pseudônimos Calungano e Lilinho Micaiah tem poemas, seus publicados no brado africano e em duas antologias, publicadas pela Casa dos Estudantes do Império, em Lisboa. Com seu nome oficial, tem um único livro publicado pela Associação dos Escritores Moçambicanos, em 1987, intitulado Canto do Amor Natural. Morreu no dia 11 de fevereiro de 2020, aos 90 anos. Interessante e reconhecido poeta e ativista político moçambicano, cedo se integrou na sociedade portuguesa, vindo para Lisboa fazer os seus estudos superiores. Jovem conhecedor e preocupado com as realidades do povo moçambicano, Marcelino dos Santos inicia sua participação na Casa dos Estudantes do Império, em Lisboa, uma organização oficiosa forçosamente afastada do fim que lhe fora destinado pelo governo português por gerações de estudantes africanos que a transformaram na mais potente e especial plataforma para a difusão e divulgação dos autores africanos que era impossível, então, editar ele a África. Os textos de Marcelino dos Santos descrevem a sorte do colonizado, vítima da sociedade, e impossibilitado de atingir um meio de libertação, mas extremamente crente na hipótese de virar o seu destino e passar de perseguido a perseguidor. Mundo imposto ao homem negro, no caso moçambicano, é um mundo dividido, injusto, em que as vozes levantadas até então falam levemente de uma forte desadaptação, injustiça, mas fazem-no inspirados unicamente por um sentimento humanitário e naturalmente sem encarar nem preconizar a violência. De facto, mesmo vivendo num mundo dividido, com a família amplamente espartilhada, define-se o drama do colonizado sem que, mesmo assim, se ouça o apelo à revolta. Em contrapartida, e abrindo uma linha perfeitamente antitética, o canto de Marcelino dos Santos, já não é aquele canto da chamada poesia mulata, que procurava uma identificação, uma autenticidade própria, uma definição da terra. Mais avançado e confrontado com outros condicionalismos sociopolíticos, outra África, enfim, Marcelino dos Santos, contrapunha uma poesia que perspectivava uma situação e uma massificação de vontades verdadeiramente moçambicanas. Já dentro da época de guerrilha, da luta armada em Moçambique, Marcelino dos Santos, agora liberto do pesadelo da censura, levanta a voz e o gesto que proclamavam a destruição material dos demônios do colonialismo, na mais pura tentativa de cantar a libertação, chegando mesmo a dizer, num dos seus mais marcantes poemas, sim mamã, é preciso, é preciso plantar, pelos caminhos da liberdade, a nova árvore, da independência nacional. Marcelino dos Santos, estava plenamente consciente de que a verdadeira tarefa do poeta da época devia ser a de examinar e manifestar da forma mais coerente aqueles sentimentos que, mesmo não existindo em estado puro, porque envoltos numa atmosfera artificial, subjugadora, representam o mais exato ponto onde se podem concentrar e cruzar todas as manifestações, significações e potencialidades de uma personalidade própria, tipicamente moçambicana. Assim, Marcelino dos Santos recorre ao estado mais puro de sentimentos, a infância. Regressar à infância, à sua envolvência e ao seu tempo, é regressar ao passado, invocando uma relação com a natureza, a terra, as raízes, solidificando, assim, as estruturas existentes para definir o presente e arquitetar o futuro. Desta forma, singindo-se ao amplo conceito da mãe negra, mãe África, define uma posição muito concreta na poesia moçambicana, uma posição combativa, da mais pura reivindicação. Esta postura vai, verso a verso, refletindo uma crescente consciência política que Marcelino dos Santos, amadurece e transporta para uma prática real onde se afirma porta-voz de uma profunda radicação nacional. Assim se entende como Marcelino dos Santos aparece como impulsionador da Frérimo, Frente de Libertação de Moçambique, delineando as bases que lhe deram origem. Chegou mesmo a ser o seu vice-presidente, passando depois a desempenhar altas funções no governo moçambicano. Marcelino dos Santos, que a militância política teria deslocado da produção poética de substracto profundamente moçambicano, é ainda hoje considerado como uma das vozes mais significantes da afirmação de uma poesia realmente moçambicana. Frente de Mandacos Tchau.